Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog da minha semana na faculdade. Quer dizer, hoje eu vou mostrar o meu dia, meu primeiro dia de aula pra vocês. E tenho que contar uma coisa, porque comigo as coisas são sempre emocionantes, né? Eu não consegui dormir essa noite, ou seja, eu estou acordada desde ontem e vou ter uma aula hoje o dia todo, de 7 às 7 praticamente. E eu não dormi, então se não for pra ter emoção eu nem quero. Eu decidi levar uma bolsa ao invés de mochila, porque inclusive eu aluguei um armário lá na faculdade, depois eu falo sobre isso melhor. E vou mostrar pra vocês o que eu estou levando aqui, então. Uma garrafa d'água, porque hidratação é essencial. Estou levando uma escova de cabelo, meu estojo tá aqui embaixo. Aqui eu tenho luvas e máscara. Não é por causa do coronavírus, tá gente? É porque a gente usa mesmo. Tenho esse hidratantezinho pras mãos, que é maravilhoso. Um álcool gel que tá nessa embalagem melhor, assim, pra achar na bolsa, mas na verdade é um outro cheirinho que tem, que é um cheirinho de bebê. Vou mostrar pra vocês, olha só. Eu gosto muito desse aqui, porque realmente tem cheirinho de bebê e é um tamanho maior, tá vendo? E aí eu consigo encher aquele meu pequenininho. Eu gosto de deixar os meus lábios macios e hidratados. Aqui tem um body splash e um cadeado, porque cadeado é importante pros armários e acaba que você nunca tem certeza quando vai precisar. Então já deixo aqui, porque quando você precisa, cadeado é caro pra ficar comprando toda hora que você precisar. Tenho o meu jaleco também, maravilhoso, que vocês já sabem, viram nas fotos. Tô levando essa pasta. Não tô levando o fichário, porque eu não vou usar o fichário todo de uma vez agora, né? Então tem folhas em branco aqui. E já tá tudo separadinho, já fiz vídeo aqui no canal sobre essa pasta. Nesse zíper tá o meu fone de ouvido, porque senão ele embola todo e eu perco no meio da bolsa, então já fica aqui separadinho. Falta colocar a minha carteira, vou até colocar aqui agora. E eu vou montar uma necessairezinha agora antes de sair. E vou colocar a minha escova e pasta de dente, porque sou um exemplo a ser seguido, modéstia à parte. Aqui no cantinho tem essa marmita que eu comprei, só que eu esqueci de fazer. Depois eu mostro melhor quando eu fizer as comidinhas que eu vou levar. Look final, então, pra vocês que sempre pedem os meus looks. Não, hein? Você quase não dormiu também. Uma hora nem só. Mais. Ai, ai, ai. Vem, Ana. Gente, olha quem está aqui. É legal que o look odonto é branco e jeans, né? É verdade. É branco e jeans. Nós viemos dar aula de rádio agora, é difícil, mas é legal, né? Verdade, muito bom. Você vai estar depois. Eu vou ficar tranquilo. Você não me deve ainda. É. É verdade. Gente, eu comprei a minha listinha de anato e escultura que eu botei hoje à tarde. E eu estou com um carinho de sono, mas até que eu não estou com tanto sono, eu não dormi. Não, eu estava sem sono porque o meu horário estava trocado, né? Eu dormi uma hora. Quando eu vi que ela conseguiu o chat, eu falei, ah, meu Deus, tudo bem. Viu? Acompanha meus stories. Me sigam no Instagram. Enfim, e aí eu comprei a lista de anato e escultura que é relativamente puxa. Olha, mais um do grupo. Dá um oi. Dá um oi. Oi. Mentira. Rádio também. E aí, enfim, é isso. Deixa eu ver. Trouxe. Eu vim preparada já. Enfim, então, gente, eu estou meio avoada assim, mas, então, eu tenho oclusão antes ainda, mas rádio é muito legal, é difícil, mas é legal. Eu vim escovar os dentes já. Estou aqui com as coisas que eu comprei. Enfim, estou esperando o horário da próxima aula agora, então, eu ainda vou esperar um pouquinho antes de ir para a sala. Está muito frio lá fora, ali na praça de alimentação. Eu estava respondendo vocês lá nos stories. Muito legal, quando você volta as aulas, vocês já voltam todos juntos e é muito bacana. Está começando a me dar um pouquinho de sono, acho que é porque eu comi, mas nada assim super cool. Eu acho que vai ficar mais depois que eu tiver as duas aulas, porque eu saio daqui super fácil com as duas aulas, porque eu estou indo para o conzão. Gostou de Oclusão? Eu vou ter ela agora Gente, estou na sala Oclusão Estou com um sono agora A Duta chegou Falaram que essa aula tem muita matéria Vamos ver Só para a gente entender E vamos montando esse sistema Eu acredito que o sistema Será uma maneira mais complicada Tinha que ter mais ou menos o funcionamento Porque eu tenho que ver especificamente O ambiente Depois nós temos que tomar uma semente Para um giro Mas nós temos que lidar as situações Doas situações Doas situações Doas situações Doas situações Doas situações Vocês conseguem perceber isso aqui? Geralmente a informação Interna Do fosso nuclear É até maior Do que o MNS particular Existem algumas situações Mas o miocônio se desloca Só da frente O nome interno Aqui Ele vai ter um outro nome Que vai chamar o nome de Fischer Esse ângulo O nosso articulador não é regular É a nossa escolha semi-agustável Não dá para regular tudo Mas é bom para vocês Com eles que saibam Depois da importância desse ângulo Eu vou mostrar para vocês mais importante Trabalho de forma independente O que que acontece? Na verdade Na prática O que a gente tem É uma articulação do disco Com a fossa particular E uma articulação do disco Com o disco E não exatamente Uma articulação do disco Com a fossa particular Vocês vão ver Que isso vai acontecer Dessa vez Mas vão trabalhar De forma diferente Tá? Daí é Então Então Esses ligamentos Eles fazem A sua vez Eu falarei Como assim Amor Neville Você Não Não Mas Vinha Minha Minha O Minha 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 É... É muito bom Comprou também sua lista Ela também não dormiu Ninguém do meu grupo de amizades dormiu Olha só como é que a gente combina Vamos pro laboratório agora Usar todos esses materiais Uh, tá animada? Uh Socorro A garça não vai ter raiz no instrumento É triste Paga, você vai ter raiz no instrumento Gente, estamos aqui esperando O que vocês estão fazendo de complô aí nisso? Tô de olho nesse complô Tchau 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 E é isso, agora eu vou dar uma caminhada pra ver se uma janela Quem que foi que tá fugindo de farfada? Cadê a, olha lá, a culpada E a gente vai tentar trocar um dos negócios da nossa lista Porque a gente já tinha e compramos mesmo assim Então vamos trocar outra coisa É, tem que ver porque ninguém avisa, né? Só pra ver se tem Voltamos na dental Olha só gente, aqui é um povo muito estudioso, esforçado Esforçado Eu já vim nessa dental 3 vezes hoje 4 eu acho É 7 e 10 É oficial gente Mas a gente veio comprar uma lista Trocou várias, comprou outra Saiu com papel, com tudo Tá chovendo lá fora E nós vamos embora A gente já tá muito rindo Olha gente, então Bom, agora que tá mais vazio Vou mostrar pra vocês um pouco aqui Pra cá Tem o caminho que dá pra escada pra você descer Ou subir pras salas E Pra cá Temos os armários E E pra cá É o Banheiro E pra lá também tem outra escada E estamos nós aqui Sobrevivendo a este dia Que foi longo Mas foi muito, muito legal Cara, agora é presencial Tem que ir lá Ah, não é marcar? Você vai chegar lá? Não Tem que ir lá, para e marcar Para o outro dia A gente tem alguma aula Indigamente era no corpo Olha quem chegou em casa Eu estou com o corpo cansado Mas a minha mente está acordada Então, gente Eu Cheguei agora há pouco Como eu disse, né? Estou aqui com a minha bolsa Vou falar um pouquinho Sobre as coisas Que eu Meio que fiz E aconteceram hoje Sobre o que eu achei Desde meu primeiro dia de aula Esse ano Nesse semestre Updates básicos Aqui sobre estudos Usei a pasta Gostei bastante Já botei aqui separadinhas coisas Imprimi algumas xerox lá De uma matéria da aula prática Então, sobre isso Assim, em termos acadêmicos Tudo ok Todas essas disciplinas Essas matérias E as aulas que eu tive hoje Foram extremamente difíceis Então, eu tive radiologia Oclusão E escultura, né? Anatomia e escultura dentária Que é onde a gente vai esculpir os dentes É tudo muito interessante Mas, ao mesmo tempo Requer um pouco assim De sagacidade Em como estudar, sabe? Então, fiquem ligados aí Nos próximos vídeos Estadivlogs Que vocês vão Acompanhar junto comigo Como eu vou lidar Com essas Matérias todas E eu acabei comprando Umas coisas Dessas matérias, né? Que eu tive hoje Na lista De aula prática Então, eu comprei Ceras Pra gente esculpir Nelas E é tipo Esses cubinhos assim Que parecem Aquele joguinho É... De madeira Que servia pra ajudar A ensinar matemática, sabe? Mas você esculpe E depois eles viram Futuramente dentes Comprei uma escova de dente Porque tava na lista Pra essa matéria De escultura Uma régua E essa régua Ela tem uma lupa E... Achei caro Quatro reais Mas... Fazer o que? Eu precisava dela pra aula E... Este... Instrumento Que é Um esculpe do Lecron Que é justamente Pra essa disciplina Esses foram os materiais Que eu comprei pra aula de hoje De escultura E eu já me adiantei E comprei de radiologia também A gente não teve aula prática hoje De radiologia Mas... A gente já tem a lista Já sabe que vai precisar usar Em algum momento nesse período Então já aproveitei Então a gente tem os posicionadores Que servem justamente Pra te ajudar Aí no processo Da... De tirar a radiografia As colgaduras Essas pecinhas aqui Porta-raio-x Enfim Essas coisinhas menores Mas enfim Só quis finalizar esse vlog Que eu acho que ficou muito engraçado Eu ainda não assisti E eu estou muito animada Pra esse semestre É... Eu já sinto que vai ser Bem mais puxado Bem mais corrido E vocês vão viver tudo isso Junto comigo Então já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Então é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau